Justi ver a franco, d'accord? Vamos lá falar desse atalho, olha só! Como aprender francês mais rápido e com mais qualidade, fazendo pequenas imersões diárias em situações de comunicação e sem se matar de estudar. Legal, vou compreender! Vocês estão entendendo? Vou repetir esse atalho. Como aprender francês mais rápido e com mais qualidade, fazendo pequenas imersões diárias em situações reais de comunicação e sem se matar de estudar. Quem curtiu esse atalho de hoje, hoje eu vou querer uma carinha de feliz, ou tudo bem, pode ser um joinha. Quero ver subindo aí, manda lá. Quem curtiu esse atalho de hoje, que a gente vai falar agora, Bomsoir, Luciano! Bomsoir, Bianca! Bomsoir, Tainá! Alô! E aí? Quero ver carinha subindo de feliz. Opa! Tainá já mandou, Leonardo já mandou, ele... Gente, é um super atalho, é ou não é? Tá bom? Pessoal que está entrando agora, bomsoir! Vamos falar desse atalho hoje. Como aprender francês mais rápido e com mais qualidade, fazendo pequenas imersões diárias em situações reais de comunicação e sem se matar de estudar. Então, bomsoir por todo mundo que arrive. Je suis Vera Franco. Salut! Eu sou a Vera Franco. Então, sejam bem-vindos aí, todo mundo que está chegando. D'accord? Alô! Super! Pessoal, vamos discutir aí. O que é esse atalho? Tá? Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho. O que é esse atalho? Esse atalho é simplesmente, ele é nada mais, nada menos que uma estratégia poderosa para você aprender o francês mais rápido, né? E muito bem. Tá certo? Estão me entendendo? D'accord? Ça va? Vamos lá? Aí vocês me perguntam, mas como, Vera? É como essa, como essa marcha, né? É simples. Deixa eu explicar para vocês. Pera lá. Ui! D'accord? Opa! Legal! Todo mundo, posso ir, né? Então, vamos lá. Tá bom? Pessoal, como? Recriando uma situação real e espontânea de uso, tá certo? E de aprendizagem do francês, tá? Fazendo o quê? Você vai fazer uma imersão, né? Por um contato diário, mas assim, não precisa ser o dia inteiro, né? Então, você vai fazer uma imersão por um contato diário com essa situação, tá certo? Então, olha só. E outra coisa, e você vai dedicar um tempo definido, né? Um tempo específico lá na tua agenda, para que você tenha esse contato. D'accord? Estão me seguindo aí? Ça va? Je peux continuer? Oni va! Então, e o que é falar bem para vocês? Né? O que é falar bem? O que é se comunicar bem ao francês e em francês? O que é que eu estava dizendo? Né? O que que é? Tá? Não, né? Não tem idade, né? O pessoal está discutindo idade para aprender. Não tem. Gente, deixa eu falar rapidinho aqui, ó. Surgiu uma questão aqui, né? Tem idade ideal para estudar, né? Para aprender? Não tem, pessoal. Tá? Não tem. Vocês viram? Vocês viram os videozinhos que eu pedi para vocês me ajudarem a escolher, me ajudarem a votar? Gente, tem pessoas de todas as idades. Tá certo? E n'ha pas de problema. E, gente, idade é um outro obstáculo que quer vir na cabeça de vocês. Tira, ó. Medo. Cai fora, medo. Tá bom? Idade não é nenhum obstáculo. Tá bom? Gente, eu já vi crianças brasileiras, né? Trabalhei já com crianças brasileiras. Quatro anos de idade. Já falando francês. Pessoas de mais de 70 anos falando francês, aprendendo. Então, assim, esquece a questão de idade. Tá bom? Vamos lá? Alô, onde vai, legal? Vamos lá. Então, eu estava falando o que é falar bem para vocês. O que é se comunicar bem? Ofro, você é silvoplé. Ninguém me respondeu. Né? O Ian vai continuar. D'accord. Pas de problema, Carlos. Sem problema. Tá? D'accord. Onde vai? Isso, Rosana. Isso aí. Tá certo? A minha filha. A minha filha apareceu sem querer na live ontem. Ela entrou aqui, né? Cindy, a minha filha tem dois... Fez ontem dois anos e oito meses. Tá? Tá bom? Mas ela está falando um pouquinho já, sim. Mas idade não é questão aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Alô? Onde vai, legal? Então? Onde vai? Tá? Atenção, atenção. Silvoplé. Onde vai? Não vai continuar? Não vai continuar? Então, o que é falar bem, pessoal? Ninguém me... Vocês começaram a me colocar um montão de perguntas, mas ninguém respondeu a minha, que eu fiz primeiro, né? Aí, parlez com a mão da cola, Leonardo. Isso aí, ó. Vitória. Falar bem pra mim... Ó, a Vitória. Pera aí. Falar bem pra mim é conseguir se comunicar sem travar. É ter fluidez. Opa, fugiu aqui. É ter fluidez e confiança. Isso aí, Vitória. D'accord. Très bien. Pessoal, super, né? Super. É isso aí. O que é falar bem? Falar bem é você ter toda a confiança pra falar. É você não ter travas, não ter bloqueios. Você conseguir se comunicar. É isso aí, né? Sim, Vitória. Tu tá fé. E o que é a rapidez que a gente tá falando? Gente, a rapidez é você aprender, por exemplo, sei lá, de 15 a 30 dias. Ou em até 5 meses, no máximo. Isso é rápido pra vocês? Pra aprender uma língua? Pra se comunicar em francês? É rápido ou não? Hã? Ui, falar com naturalidade. Isso aí, isso aí, Luan. Com confiança. Com confiança. D'accord. O pessoal tá respondendo. Então, é isso aí, pessoal. Falar bem é você falar com toda a confiança. Sem trava, sem bloqueio, sem ficar... Né? Parecendo que tá cortando a internet quando a gente tá falando. Sem trava, se comunicar, tá certo? E a rapidez é isso aí. De 15 a 30 dias. 3 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no máximo. É essa rapidez que eu tô falando, né? A gente já falou de alguns casos aí. Teve gente que bateu meu recorde, né? Meu aluno bateu o recorde, João Vito, lá 15 dias, né? E tem... Né? Então, temos aí até 5 meses. Então, realmente, isso é rápido pra você conseguir se comunicar a você. Tá certo? Bravo! D'accord? Alô? On y va? On y va, legal! E o quê? Agora, vamos falar o seguinte, pessoal. Vamos falar mais desse atalho? Olha só. Eu não estou dizendo... Atenção, s'il vous plaît. O re bien les oreilles. Regardez bien. Oui? Atenção. Eu não estou dizendo que esse atalho, ele vai ser assim, uma fórmula mágica. Varinha de Harry Potter. Pum! Não! Tá bom? Eu estou dizendo que tudo isso é possível, sim. Mas, é claro, não é fórmula mágica. Não é um toque de... Né? Tá certo? Tá bom? O que que exige? É claro que exige disciplina. Né? Eu sou... Né? Eu sou sincera em falar pra vocês. Não é um passe de mágica. Não é... Tá bom? Então, assim... D'accordo? Estão entendendo? Claro que exige disciplina, tá? Então, e o que que você pode fazer... Pra você conseguir ter disciplina? Olha só. Pra ter disciplina, você... Né? Precisa fazer o quê? Você precisa assumir o que você quer. Eu quero aprender francês. E aí você foca. Tá certo? Você descarta as desculpas. Ah, não tenho tempo. Ah, tô com preguiça. Ah, não sei quais podem ser as desculpas que passam aí na cabeça, né? Então, descarta. Ó, primeiro, assume o que você quer. Quer aprender francês? Eu vou me comunicar em francês. Segunda coisa. Descarta as desculpas. Põe pra correr. E terceiro. Põe pra correr também o medo. Tá certo? Manda o medo embora. E o quarto item é o que você se comprometa com você mesmo. Com você mesma. Você vai dizer assim. Eu estou assumindo que eu quero fazer francês. Que eu quero, né? Me comunicar em francês. Não quero mais desculpinha. Medo. Não existe. O que que é isso? Né? E estou me comprometendo comigo mesma. Comigo mesmo. Eu vou até o fim. Eu vou me comunicar em francês com toda confiança. Eu vou dominar e falar o francês do dia a dia pra me virar no dia a dia com toda confiança e em pouco tempo. Então, isso é o quarto passo. Você se comprometer com você mesmo. Com o seu crescimento. Com o seu desenvolvimento. Tá certo? Savá? Estão me seguindo? Estão acompanhando aí? Oui? Savá, amiga? Oui? Isso. Falar bem e ser entendido. Isso aí, né? Isso aí. O pessoal está compartilhando. Dacó! Tá certo? Dacó, amiga. Vamos lá, então? Opa! Dedicação. Isso aí. Perseverança. Isso, Rosana. Né? Ai, Dacó! Dacó! Tá certo? Dacó, amiga. Oniva. Cindy! Cindy! Deixa eu te dar um toque. Tá? Desencana, né? Com isso. Leonardo também, né? Tem diferença. Mas assim, desencana, pessoal. Tá? Estão preocupadíssimos com questão de idade, gente. Tá? Para com isso. Já falei. Isso aí é o medo que quer virar obstáculo na cabeça de vocês. Tira isso de lado, né? Ó. Manda pra lá. Tá bom? É a qualidade e a dedicação. Isso aí, Vitória. Gente, a Vitória está matando todas as charadas aqui hoje. Olha só. Não é o tanto. O que você falou, Vitória? Não é o tanto de horas que você estuda, mas é a qualidade e a dedicação que você se compromete a aprender. Merci, Vitória. Bisu. A Vitória está, ó. Hoje. Isso aí, né? O Jorge concordou. Verdade. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Não é fórmula mágica. É disciplina. Para ter disciplina, você faz os quatro passos, tá certo? Assume o que você quer. Eu quero agora me comunicar em francês. É isso aí. Ah, tá certo, Leonardo. D'accordo. Tá? Se compromete, né? Então você assume o que você quer. Você descarta as desculpas. Bota pra correr o medo. E você se compromete consigo mesmo. Ah, consigo mesmo. Tá certo? Bonsoir, Ronaldo. Bonsoir, Ronaldo. Salvador, Samar, Lisa, Elisabeth, Rafa, D'accordo, André. Bonsoir, todo mundo. Isso aí, Le Bion Avenue. Sejam bem-vindos. D'accordo, Liga? Então é isso aí. Não é um passe de mágica. Tem que ter disciplina, com certeza. Tá certo? Mas olha só. Por que eu estou falando que esse atalho é realmente um atalho? Por quê? Porque ele é justamente o que a gente quer, tá certo? Ele é justamente o que nós queremos e nós precisamos. Ou seja, mais resultado e em menos tempo. Tá certo? Então, foca comigo aqui, ó. Mais resultado e em menos tempo. D'accordo? Savá? Estão acompanhando o pensamento aí? Vamos lá. Vamos lá. Me dá um ok aí. Ok não. Perdão. É um d'accordo. Ou então joinha subindo, né? D'accordo? Onivar? A gente combinou que não é mais ok, né? Só d'accordo. D'accordo? Onivar! Oi, Carlos! Isso aí, né? Meta, né? Alô, legal. Então, o que é esse atalho? É o que a gente quer, é o que a gente precisa. Mais resultado e em menos tempo. Tá certo? Então, olha só. Eu podia ficar a noite inteira aqui falando de vários casos, né? Mas, então, eu vou comentar rapidamente. Por exemplo, o caso do João Vitor, né? Que vocês já viram. Aliás, vocês estão conseguindo votar lá, tudo certo, pessoal? Estão vendo os vídeos para fazer a votação? Tá? Então, olha só. Pessoas que já passaram por aí, que vocês já sabem. O João Vitor, que bateu o meu recorde, né? Tá certo? Fez em 15 dias, tá bom? O Matheus, que fez em 5 meses. Não sei se vocês viram esses vídeos, pessoal. Do João Vitor, acho que a gente já falou, né? Que ele queria, então. Ele estava se programando para ir para a França. E aí, ele falou, meu Deus, eu não tenho tempo suficiente. Como é que eu vou fazer? Ele fez esses quatro passos. Então, ele assumiu o que ele queria. Ele queria se comunicar em francês. Ele descartou as desculpas. Ah, não tenho tempo, porque a viagem já está aí. Não. Ou a viagem está longe. Não. Então, assim, ele descartou. Ele assumiu que ele queria se comunicar em francês. Ele descartou as desculpas. Botou o medo para correr, né? E o que ele fez? Ele assumiu o compromisso com ele mesmo, que ele ia se comunicar em francês. Então, em 15 dias, ele estava se virando. E ele chegou na França se virando bem. Tá certo? Então, a Débora, o caso da Débora, por exemplo, que falou para a gente, né? Que em quatro meses, né? Ela começou a se comunicar, já estava se comunicando, né? A Débora, ela tem... Ela está na universidade e ela tem o desejo de fazer um intercâmbio pela universidade lá na França, tá? Então, ela se comprometeu com ela mesma de se comunicar em francês. E ela está fazendo isso, né? Ela fez isso em quatro meses. Ela já está se virando, certo? O Matheus, para quem não viu o vídeo do Matheus... Aliás, pessoal, sirvo, plé, é de moá, né? Votem lá para que eu possa... Para que possam me ajudar a escolher. Merci, Vitória! Os vídeos te encorajaram a continuar. Legal, né? Gente, a Francilene falou que vai superar todo mundo. Vai aprender em 10. Aê! Tá certo, né? Isso aí. Amanda, isso aí, Elabian, Vilnius, seja bem-vinda. Isso aí. Quando é para acontecer, se não tem desculpas. Uhul! Bravo! Vai ficar aqui na live isso aí. Tá certo, legal? Então, olha só. Né? Isso, João! Né? Olha só o que o João está falando, né? Isso, merci, João, por compartilhar. O João está compartilhando a história da Estela, né? Né? Isso aí, que o pessoal está falando de idade. A Estela, é uma pessoa de mais velho, de mais idade, em relação a esses que eu comentei. E realmente, né? Ela aprende... Tá vendo? Vocês estão vendo aí um montão de coisas bacanas, tá? Bonsoir, Fatima! Da cor, sua ilha, bienvenue! Alô, Elzá, Silvaná, todo mundo, bonsoir! Alô, legal! Então, vamos continuar? Já comentei da história do João Vitor, já comentei da história da Débora. O Matheus, o Matheus queria aprender realmente a se comunicar aí numa língua estrangeira, né? E ele queria muito poder assistir filme, vídeos, né? Enfim, e aí em cinco meses ele já estava conseguindo fazer isso, tá bom? Super, eu sou hiper, mega, très contento et très animé d'être là, avec vous ce soir! Super animado de estar aqui com vocês essa noite, vamos lá, né? Isso aí, Renata! Não tem negócio de idade, não! Vamos lá! L'Odorco! Pessoal, vocês devem ter visto aí esses vídeos, alguns de vocês viram. Quem não viu, por favor, né? Vota lá, que tá me ajudando, porque eu preciso realmente escolher aí a colocação dos vídeos, tá bom? Sozinha, eu não posso fazer isso, né? Alô, vamos levar! Então, pessoal, olha só, eu queria fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu continuar, né? Então, olha só, quando você tá me escutando falar isso, eu já falei pra você, ah, falei pra vocês, ah, não é um passe de mágica, não é varinha mágica, tá certo? Não é, tá certo? Não é nada disso, não é, ah, pô, aconteceu, não! Exige essa disciplina, claro, né? Tá certo? Porque tem gente que aí vai dizer, ah, mas é mentira, porque aprender francês bem vai levar pelo menos uns 4, 5 anos, né? Gente, olha só, agora eu preciso de muita atenção, s'il vous plaît, tá certo? Vamos lá? Aham? Vamos lá, nega? Vocês estão ainda discutindo aí a questão da idade, ai, meu Deus do céu, né? Isso, está, isso aí, né? Alô, nega, vamos lá então, olha só, tem gente que fica realmente pensando, ah, mas pra falar, aprender francês bem, vai levar no mínimo uns 4 anos, 5, 6 anos. Gente, olha só, presta bem, agora presta bem atenção. Tá? O tempo de aprendizagem, atenção avec moi, s'il vous plaît, regardez moi bien dans les yeux, ó, regardez moi bien dans les yeux, me olha aqui bem nos olhos, atenção s'il vous plaît, tá? D'accord? Olha só, o tempo de aprendizagem, tá certo? Depende de duas coisas. Aí você vai me perguntar, ah, Verna, né? Quais são as duas coisas, tá certo? Então, olha só, primeiro, o método que você usa, o método que você usa tem que ser bom, tem que ser certeiro, ele tem que ser bom o bastante pra dar resultado, tá certo? Segunda coisa, depende do seu comprometimento, é isso aí, você precisa se comprometer, porque é com o comprometimento que vem a disciplina, que vem, não, eu vou lá, eu tenho uma meta e eu vou, né, traçar os passos, eu vou alcançar essa meta, eu vou atingir essa meta, tá certo? Ah, a Vitória tá afiada hoje, isso aí, né? D'accord? Ui, Daniele, você vai ser uma pessoa que vai dar esse testemunho também, isso aí, tá certo? Que vai falar disso também, vamos lá, d'accord? Olha em Varga, tá certo? Vocês precisam de um método bom, o suficiente, pra dar esse resultado e precisa, claro, deixa eu só acertar aqui minha chese, a minha cadeira que quis, né, descer aqui, tá bom? Então, olha só, você precisa ter um método bom o suficiente pra te levar a esse resultado e junto com o seu comprometimento, é isso aí, se comprometer consigo mesmo, consigo mesma, tá certo? Pra que você avance e atinja sua meta, d'accord? Isso, Léo, disciplina é essencial, a disciplina é essencial, é sim, Léo, d'accord? E ela vem com o comprometimento de cada um consigo mesmo, né? De, né, decidir, eu quero isso, eu vou fazer isso, né? Quero me comunicar em francês, eu vou lá, é isso aí, tá bom, legal? Bravo! E aí, outra coisa que, né, alguém pode se perguntar assim, Ai, Vera, mas assim, ai, rápido, será que não vai ser superficial, né? De repente vai ser superficial. Olha, gente, eu conheço, tá, várias e várias pessoas que já passaram 3, 4, 5, 6, 7 anos, tá bom? Então, estudando francês, ou até mais de 7 anos, estudando francês, infelizmente, não falam francês ou não falam de uma forma com confiança, que é o que a gente tá querendo aqui, né? De repente falam assim, de forma bem limitada, tá? Por que que eu tô dizendo isso, né? É claro que, estudando tantos anos, claro que você aprende muito, claro, deve ter visto um monte de vocabulário, um monte de coisa, claro que aprende, só que assim, não tá falando. Esse é o problema, não tá se comunicando. E a gente quer o quê? A gente quer se comunicar, é ou não é? Dê um joinha, quem concorda, dá um joinha aí pra mim, pra eu saber se vocês estão seguindo o meu raciocínio aqui, acompanhando, e me dando o joinha aí, pra eu saber se vocês estão de acordo com o que eu tô falando. Olha só, muita gente estuda francês por anos, e até consegue ler, sabe bastante vocabulário, mas não consegue falar, não consegue se comunicar, e muito menos com confiança, tá certo? E eu conheço pessoas, tá? Várias pessoas, d'accordo, que aprenderam em questão de dias, tá? Igual eu falei pra vocês, teve casos de 15 dias, teve casos de 30 dias, ou até de poucos meses, tá? Que foi o caso aí que a gente viu, teve 4 meses, teve 5 meses, tá certo? E essas pessoas, pessoal, vocês viram aí, né? Vocês viram? Quem conseguiu ver os vídeos, acompanhou esse processo aí, acompanhou isso, né? Essas pessoas, elas falam sem limitações, elas falam sem trava, sem bloqueios. A fala flui, elas falam com confiança, elas não estão com preocupação, tá certo? Então, não tem trava, não tem bloqueio. Eu mesma e os meus alunos somos exemplos disso, compartilhei com vocês, né? Vocês viram lá o João Vitor, que bateu meu recorde, né? Nos 15 dias, tem a Débora, tem o Matheus, né? São alguns, eu falei ontem, né? De outros alunos que tiveram, né? Passaram por essas etapas e tiveram super conquistas, né? Conseguiram fazer os intercâmbios, enfim, um montão de coisa bacana, né? Então, olha só. Como é que faz isso, Vera? Ah, pessoal, a gente sempre pode se confundir se não tiver um método, se não tiver uma clareza. Deixa eu clarear aqui pra vocês. Ô, pessoal, ah, tá, tá subindo o joinha, ah, bom, né? Da cor! Olha, Rosana, pessoal, tá vendo? A Rosana compartilhou aqui, ó, na adolescência estudei dois anos sem sucesso. Que pena, né? Que pena. Mas agora não, você já tá falando, já tá se comunicando, né, Rosana? Que show, né? Alô, vamos lá. Pessoal, como é que faz isso, então? Como é que toma esse atalho que eu tô falando pra vocês hoje? Como é que toma esse atalho que eu tô falando pra vocês? Olha só, tem sempre um jeito errado e um jeito certo, né? Então, pra não confundir vocês, tá bom? Pra não confundir vocês, vou explicar um jeito errado de fazer isso e também vou explicar um jeito certo pra vocês, né? Terem sucesso nessa caminhada. Olha só, tá bom? Olha só, o jeito errado de fazer isso não é você se matar, suar de tanto, estudar. Não é isso, tá? Não é isso. Fazer tudo aquele, ah, meu Deus, né? Ficar o dia inteiro, horas seguidas ali. Não é isso. Tá bom, pessoal? Oi, Fernando, tá? Alô, vamos lá, então. Pessoal, inclusive, essa semana eu tava lendo, que ontem, inclusive, tava lendo um autor aí, um livro, e ele fala o seguinte, que se você tirar uma amostrinha de sangue do cérebro, por exemplo, de um Albert Einstein, que seja, não vai apresentar nenhuma toxina de fadiga, não vai apresentar, né? Nenhum cansaço, o cérebro é incansável. Por que que eu tô falando isso? Ele diz que o que que é, né? O que a gente acha, às vezes, que é um cansaço mental. É o corpo, né, que você tem, às vezes, tá nervoso, tá nervosa, tem aquela, né, aqueles incômodos, sensações, emoções, que não são positivas e afetam o teu corpo, a tua musculatura. Então, são as tensões do corpo que causam também o que a gente acha que é um cansaço mental. Mas não é do cérebro esse cansaço. O que que eu tô dizendo pra vocês? A ideia é o seguinte, se você tá fazendo tudo aquilo que é desnecessário, então você pode avançar, fazer o seu trabalho com o seu corpo, a sua musculatura não tensa e ter um super resultado. Pra ter o resultado, você não precisa ficar, né, Ai, pra eu fazer um bom trabalho, eu vou franzir a testa, eu vou fazer uma cara assim, eu vou ficar... Não! Tá certo? Então, o que que eu quero dizer com isso com você, pra vocês? Pra vocês terem um excelente resultado, não! Não precisa se matar de estudar. Tudo bem? Não precisa se matar. Não é passar horas e horas por dia estudando francês. Não é isso. Você não vai conseguir comer, por exemplo, a comida da semana inteira num dia só. Ó, é verdade ou não é? Vocês iam conseguir comer a comida da semana inteira num dia só? Hã? Tá certo? Onde vai, legal? Estão conseguindo me seguir aqui? Oui? Tô vendo que o pessoal tá dando vários exemplos ali, tá legal aí a discussão, mas vocês estão conseguindo me seguir? Se estão conseguindo, dá o joinha aí pra eu entender, pra eu, né? Tá bom? Vamos lá? Alô, onde vai? Aê, merci, né? D'accord. Onde vai, legal? Tudo bem? Então, olha só. Não é se matar. Tudo bem? Olha só. Então, Vera, se esse é um jeito que não é legal, é um jeito errado, qual que é o jeito certo? Olha só, pessoal. O jeito certo é você ter o quê? Você ter uma consistência. Lembra que eu falei pra vocês do comprometimento da disciplina? Então, é isso. É a consistência, né? Ou, de repente, a palavra seria a constância, certo? A constância que importa. Por quê? Você faz, assim, de 15 a 60 minutos por dia, mas faz todo dia. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando aí? Qual é a valor que eu tô hoje, gente? Isso, pode ser 15 minutos por dia. A Eliane tá dando o exemplo, né? Isso aí, vamos lá? Então, pessoal, você pode fazer isso, mas constantemente, tudo e juro, todos os dias. Ah, vou fazer de 15 a 60 minutos, né? Quem pode fazer mais? Perfeito. Pode fazer mais? Faça mais, né? Quem pode fazer menos? Faz menos. Faz, no mínimo, 15 minutos por dia, mas faça todo dia, tá certo? Então, assim, de que forma? Numa sentada só haverá, vou fazer uma hora seguindo, por exemplo. Se você ficar confortável com isso, parfait, d'accord. Mas, gente, se você não tem... Vera, eu quero fazer... Olha só, olha a disciplina pra manter a constância. Faça todo dia, nem que sejam os 15 minutinhos. Mas se você se decidir assim, eu quero fazer uma hora, tá? Quero fazer uma hora. Mas, Vera, eu não consigo fazer uma hora direto. Porque, ou porque eu canso, ou porque tem sempre alguma coisa me interrompendo. Para de problema, isso não é desculpa. Tira. Faz o seguinte. Você não consegue ir uma hora direto? Você faz de forma distribuída ao longo do dia. Então, por exemplo, você pode... Se você quer fazer 15 minutos, você... Para três vezes no dia, você faz cinco minutos cada vez. Ah, eu tô no meio de umas coisas aqui. Eu tenho cinco minutos? Para ali e faz cinco minutos. Daqui a pouco você faz mais cinco e mais cinco. Pelo menos os 15 minutos por dia você consegue. E aí você faz todo dia para ter constância. D'accord, legal? Olha só. Ah, Vera, eu quero fazer 30 minutos por dia. O que eu consigo? Perfeito. Se você consegue fazer de uma vez, ok? E se não, ah, eu sou interrompido toda hora, eu sou interrompido, eu tenho um monte de coisa. Faz três vezes de dez minutos? Uma vez de manhã, uma tarde, uma noite? Tá certo? Ah, eu quero fazer 60 minutos, mas não tá dando para eu fazer isso direto. Não posso tirar esses 60 minutos direto da minha agenda porque atrapalha minhas atividades. Pada e problema. Você para seis vezes no dia, faz dez minutinhos. Entendeu? Então, você organiza aí conforme for melhor para você. Então, vou parar seis vezes, mas assim, dez minutinhos. Vou parar bem cedo de manhã, depois mais no final da manhã, depois duas vezes da tarde, assim, né? À noite, duas vezes. Já foi. Deu 60 minutos. Então, vocês estão entendendo? Tem que ter o comprometimento que isso vai trazer a disciplina. E aí você faz essa constância todo dia fazer no mínimo uns 15 minutos. Claro, quem pode fazer mais, mais. Tá certo? Dacó? Isso, Denise. O esposo fala a mesma coisa para ela. Disciplina, concentração, né? Dacó. Foco e vontade. William. Isso aí. Foco e vontade. Parfait. Vamos lá. Tá certo? Gente, olha só. E como é que a gente pode dar um pequeno passo para que a gente possa imediatamente aproveitar esse atalho? Tá certo? Isso, Léo. Tem que manter... O ideal é manter o ritmo todo dia, né? Isso aí. Pessoal, qual é o pequeno passo que a gente pode dar para tomar posse desse atalho? Para tomar esse atalho e deslanchar na comunicação em francês, para poder dominar e falar o francês do dia a dia, com toda confiança e em pouco tempo. Qual é o primeiro passo para a gente fazer isso? Atenção, se vou pler. Olha só. Atenção, tá? Então, atenção, se vou pler. Tá todo mundo comigo aí? Ui? Dacó? Deixa eu ver aqui, Carson, né? Como é anterior? Isso! Isso aí, Vitória. Tem que analisar qual é o melhor momento do dia para fazer isso. E se organizar. Parfé. Tá certo? Tá certo? Vamos lá, então. Olha só. Gente, analise a rotina. Tá? Então, analisem aí a rotina que vocês têm. Tá bom? Analisem a agenda e façam essa programação de estudo. Tá certo? Então, em cada sessão de aprendizagem, em cada momento que vocês tiraram para aprender... Bom sonho! Então, a cada momento que vocês tiverem essa sessão de aprendizagem, que vocês separaram aquele momento do dia para estudar, vocês vão imaginar o trajeto, tá certo? De uma viagem para um país de língua francesa. Lembram? Tá certo? Então, ah, eu vou parar duas vezes no dia, cada vez 15 minutos. Um exemplo eu estou dando, tá? Cada um vai ter que analisar a sua própria agenda, a sua rotina. Igual a Vitória falou. Merci beaucoup, ma chérie. Compartilhou aí no grupo, compartilhou aí nos comentários. Analisar qual é o melhor momento do dia para cada um. Tá certo? Isso aí. E aí, nesse momento que é a pausa para fazer essa sessão de aprendizagem, vocês vão imaginar o trajeto de uma viagem para um país de língua francesa. D'accord? D'accord? Isso aí. E aí, vocês vão antecipando, vocês vão prevendo as situações pelas quais vocês vão precisar passar para se comunicar. A gente começou lá, né? Na outra live. Ah, primeiro eu vou imaginar. Então, primeiro no avião, depois... Não é isso? Depois no aeroporto, lá na migração, depois eu vou pegar um táxi, depois eu vou para o hotel, depois eu vou... Então, imaginar o trajeto dessa viagem para um país de língua francesa. D'accord, l'é? O i é isso aí. Então, você vai antecipar. E você vai, por exemplo, imaginar... Olha só. Pensa comigo aqui. Tá? A gente já viu algumas situações até ontem. Vamos ver outras hoje. Então, olha só. Imagina que você está num país de língua francesa e você está com fome e precisa pedir informações para poder, né? Ó, monger, né? Para poder se alimentar, para poder comer. Como é que você inicia um diálogo com alguém? Como é que você inicia esse diálogo com alguém? Porque você precisa se alimentar, né? Você precisa se comunicar. Então, como é que você inicia? Vamos ver? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos para a nossa segunda parte da live? Vamos lá? Ver a prática? Ui!